Deixa eu te fazer uma pergunta Tu curte desenho animado? Eu acredito que pelo menos pra grande maioria de pessoas que está me assistindo neste exato momento A resposta seja sim Independente dos desenhos que seja, tá ligado? Pode ser o laboratório de Dexter, Dudu e Edu, Rick e Morty, enfim De qualquer maneira, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida Você já foi capturado aí por algum desenho Seja algum desenho aleatório passando na TV Ou até mesmo em algum filme popular da Disney, por exemplo E é claro que esse tipo de sentimento também se transmite pra alguma série na internet, por exemplo Como é o caso da série Eds World Pra você que não sabe, Eds World, também conhecido como Mundo de Ed Foi criado originalmente no dia 6 de junho de 2003 E até hoje ainda temos episódios lançados dessa série Eu confesso pra vocês que infelizmente eu não cheguei a assistir essa série, tá? Eu só conheço ela pelo que as pessoas falam E por um fato que infelizmente aconteceu há alguns anos atrás Provavelmente algumas pessoas já devem saber do que eu estou falando Mas enfim, de qualquer maneira No ano de 2012 Infelizmente o criador da série Eds World Cujo nome é Ed Gold Acabou falecendo de leucemia Depois de uma batalha muito tensa O cara acabou partindo dessa pra melhor Deixando um legado absurdo aqui na Terra Foi uma parada bem triste que acabou acontecendo E até mesmo eu que fui uma pessoa que nunca chegou a assistir Eds World Acabei ficando sabendo na época E vendo toda a comoção do pessoal Me emocionou também, tá ligado? É muito triste quando uma pessoa extremamente talentosa Vai dessa pra melhor Inclusive como foi o caso do próprio criador do Bob Esponja Que recentemente acabou falecendo também Enfim, é bem triste Mas o legado é o que fica aqui pra gente, tá ligado? E não podia ser diferente com Eds World E bom, é claro que com toda a popularidade absurda de Friday Night Funk A gente não poderia deixar de ver aí um crossover Com esse desenho tão talentoso Que é o Eds World E é exatamente isso que veremos aqui na semana Versus Tord remasterizada Pois bem, aparentemente a versão mais popular disso aqui É a versão remasterizada por algum motivo, tá? Agora você se pergunta Quem diabos é Tord? Aparentemente, pelo pouco que eu sei Ele era um protagonista da série Eds World Que depois acabou virando o antagonista, tá ligado? O maluco literalmente virou a casaca E ele está aqui para nos enfrentar No jogo Friday Night Funk Então, eu tô muito ansioso pra ver Porque vocês me pedem isso aqui há muito tempo já E eu estou prestes a trazer pra vocês esse tão aguardado mod Então, sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas Já deixem o seu like aí embaixo Pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui Porque afinal de contas são vídeos todos os dias Sobretudo e mais um pouco especialmente sobre Friday Night Funk Se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito Pra não perder nenhuma novidade E sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas Vamos ver do que se trata Essa tão falada e tão pedida semana do Tord Caraca Já ia começar a dançar na musiquinha Nem sabia que vai ficar diferente Olha Caralho Essa música, mano Esses beats absurdos ali Parece que alguém está Bater na cabeça Na porra do teclado Pra compor essa música maravilhosa, velho Bom Estamos aqui então, senhoras e senhores Friday Night Funkin Versus Tord Remaster, tá? Obviamente ele estourou uma espinha aqui embaixo Tá ligado? Então já dá explicado o curativo dele aqui Mentira, tá? Eu tô inventando isso aqui Eu não sei porque ele tem um curativo Mas enfim Esse aqui É o tão falado Tord Então Vamos ver Se ele de fato vai ser uma competição pra gente Tá ligado? Até o título da bem bonita Bem bacana Não, eu quero ignorar isso Eu baixei assim o bagulho Vai ser assim que vai ser Caralho O que é isso? Nossa O efeito sonoro tá diferente Ao invés do Storm Mode Só tá escrito Tord Ali em cima Tipo Foda-se Tá ligado? E dá pra ver que ele tá dentro De uma espécie de Robô Megazord É ele que tá ali em cima Ou é um outro cara É o Cortex Que tá em cima do robô dele Eu não faço ideia Mas enfim Tá na hora da gente descobrir essa parada Eu vou olhar o Freeplay depois Bom Tá, tem a track do tutorial também Será que mudou alguma coisa aqui? Ah, deixa eu já deixar uma coisa bem clara Nossa, tem muita gente Mas muita gente Vinha e mexe e comenta nos vídeos Nossa, Gabs Eu vou explicar mais uma vez Por que que tem pontuação ali em cima, Gabs? Você nunca jogou esse mod Já falei Esse mod Às vezes ele pega informação de um outro mod Que usa os mesmos dados Que fica registrado no PC E a pontuação fica salva aqui Tá ligado? É por isso que sempre que eu jogo um mod diferente Tem uma pontuação lá Mas eu nunca joguei Enfim, só queria deixar isso claro Porque isso me irritou um pouquinho Nos últimos dias, tá ligado? Bom Temos duas estrelhas aqui No caso, Norway E Tord Bot Tá ligado? Tord robô, velho Essa semana Tord ali em cima Que é o nome, né? Vamos entrar primeiro no tutorial Tá ligado? Só pra ver se tem alguma coisa Não sei É sempre bom a gente ver tudo aqui, né? Ué! Cadê a namorada? Cadê a namorada? A namorada sumiu, tá ligado? Foda-se Cadê, velho? Left Right Left Right Tá bom Eu vou sair daqui Porque eu não quero Não quero ficar mais assustado aqui A namorada virou um fantasma E foda-se, tá ligado? Virou o Gasparzinho Fez cosplay e foi embora Bom Vamos começar então aqui A semana do Tord Vamos ver Se isso aqui vai ser tão interessante Como vocês falam Cara, já começou no foda-se, tá ligado? E começou com a música Que a gente já conhece Que tocou no menu, tá ligado? Então vamos lá Meu Deus Casinha bonita sua, hein? Caralho Mal já chegou o pabro, velho Eu vou tentar não massacrar os botões aqui Mano, ele tá muito puto ali embaixo, tá ligado? Cara, Eds World é uma série que eu tenho que assistir, mano Na moral, velho Eu tenho que pegar pra assistir Muita gente já me falou lá um dos anos dessa porra, velho Muita gente Ai! Errei Isso, Gabriel Vai se distrair mesmo Gostei do vocal dele Tá bonitinho Se tiver algum easter egg Alguma referência aqui Que eu não entender, tá ligado? Enfim Você já sabe Nossa, a música tá muito boa, velho Vou até ficar quieto pra ouvir Não sei se isso aqui é alguma música da série, tá ligado? Que provavelmente toca Não sei, velho Mas tá muito boa E não tem namorada, tá ligado? Tamo solteiro hoje aqui Tamo namorando com o Tord aqui Tendo um date com ele, tá ligado? Um date do demônio, velho É date... Foda-se Tendo um date com ele, tá ligado? Um date com ele, tá ligado? Cara, o cara chamou um Transformer pra bater na nossa fuça, velho Pra que isso? Pra que? Cara, eu fiquei até sem jeito, a câmera foi tão lá na puta que pariu que eu fiquei meio chocado, velho Aqueles dois provavelmente devem ser personagens da série também Mano, olha isso O maluco tá muito louco ali dentro do robô, vocês viram, velho? Deixa eu pausar aqui Olha a cara de vida Caralho, tá até com um chapéuzinho, velho Mano, ele tá trilou Tá, eu vou parar de mutar, tá ligado? Vamos ouvir a música Nossa Caralho, não deu nem chão, velho O que que aconteceu, mano? Por que eu tô morrendo? Deu imbecil, velho Tudo bem, a primeira vez eu justificava, eu não apertei nada Mas agora? Vamos lá, vamos tentar de novo Massacrar tudo e foda-se Meu Deus Caralho Ai, muita seta Mano, que da hora, velho Olha isso Caraca, irmão Caraca, irmão Ai Não dá, eu tenho que dar uma massacradinha aqui, velho Nessa parte, não tem como não, velho Meu dedo Meu dedo desdói Mano, ele destruiu a casa dele, tá ligado? Ele acabou com a casa, velho Parece laboratório de Dexter mesmo, na real Parece muito, velho E aí Oxe, deu tela azul no PC? Caralho, que porra de bo... Mas já acabou, feio? Cara, é tão pequeno, não é possível, velho Mano, é menor que o Boyfriend, velho Caralho, velho Não tem mais nada? Puta, não parece que tem mais nada Acho que o resto é tudo... Né? Não parece ter mais nada aqui Não sei que tem alguma música secreta Eu acho que não, acho que são só essas músicas Ah, cara, ficou muito curto isso aqui, tá ligado? Tá, eu tive uma ideia, então A gente pode fazer o seguinte Vamos dar uma olhada, então, como isso aqui é a versão remaster Vamos conferir a versão original Só pra ver se tem mais alguma coisa, tá ligado? Essas músicas foram muito boas, eu quero ver elas de novo Mas só pra deixar o vídeo um pouco mais completo Pra não ficar tão curto, tá ligado? Então, bora lá, dá uma conferida Bom, senhoras e senhores, estou aqui com a primeira versão Aberta em nossas mãos, tá? Dá pra ver que definitivamente A parada não é tão impressionante quanto a versão remasterizada, né? Agora, eu descobri uma coisa, tá? O criador dessa primeira versão aqui Foi o próprio BB Panzo, tá? A versão remasterizada foi uma pessoa Que pegou essa versão, basicamente E refez por completo, tá ligado? A questão de qualidade gráfica, os detalhes A música e tudo mais Colocou música na tela de título, enfim Mas a versão original foi feita pelo BB Panzo Que basicamente já apareceu aqui nesse canal Algumas vezes, tá ligado? Bom, vamos aqui apertar o Escape, né? A gente tá com a versão desatualizada Nem imagem tem no fundo nessa primeira versão, velho Definitivamente É bem mais antiga e bem mais antiquada, tá ligado? Apesar de já estar aqui, gente Bom, temos aqui somente uma semana, né? Dá pra ver que nenhum personagem é trocado ali do outro lado E tem Norway e Torbot, tá? Então, vamos no hard de novo Só pra gente dar uma olhada mesmo, tá ligado? Porque eu fiquei curioso pra ver Pra ver se tem mais alguma diferença gritante Ah, dá pra ver que agora a namorada tá lá atrás, velho Não sei por que ela não participou Provavelmente porque ia explodir junto com a casa, velho Mas ó, essa aqui é a versão original A música obviamente foi feita pelo próprio cara, tá ligado, né? Versão remasterizada O cara basicamente só refez tudo E deixou tudo Zero bala lindo de morrer, velho Mas aqui tá bonito ainda Vamos ouvir a música Porque a música é muito boa, velho Namorada, só curtindo a vibe Nem sabe o que vai acontecer O que será que vai acontecer quando explodir a casa, tá ligado? Será que ela vai junto, mano? Mas que coisa horrível, né, gente? Melhor você ter ficado em casa, hein, namorada? Tudo bem que ela é um demônio, ela não morre, né? Então tá safe Tá safe do safe do safe Ficou o Mickey rindo ali no fundo, velho Caralho, muito bom, velho Muito foda isso aqui Isso aqui eu tô trazendo mais como um bônus pra vocês também, tá ligado? Eu quero que, tipo... Enfim, não queria que ficasse algo incompleto, tá ligado? Mas eu... Sei lá Eu gosto de ver as paradas quando normalmente os bagulho é mais curto Eu gosto de pegar pra ver os originais, né, e tudo mais Mas enfim Tá lá Até o ícone ali embaixo é bem mais antiquado, tá ligado? Mas enfim Vamos ver a próxima fase que aqui eu tô curioso pra ver, mano Caralho Olha a cabeça da namorada, velho Nossa, não Olha a diferença absurda, mano Cara Não, isso aqui já tá foda pra caralho Mano, a namorada tá mexendo a cabeça mais rápido Que a porra do match do mod do Wii lá, tá ligado? Olha isso Vai quebrar o pescoço essa feia da puta, mano Não vai dar mal jeito, velho Nossa, é uma diferença absurda Nem os dois personagens estão ali atrás, tá ligado? Assustados com a situação Mano Absurda Absurda a diferença Absurda, mano Mas da hora você ver, tipo, como o bagulho original é de fato, né? Isso eu acho muito foda também Nossa Namorada não tá nem tankando direito, velho Mas esse mod é muito legal, cara Pena que é muito curto, tá ligado? Eu queria ver mais isso aqui É muito curtinho, tá ligado? Olha isso Nossa O maluco tá mega bábaro, velho O maluco tá com uma marcha de carro lá dentro, velho Segura, namorada Segura o pescoço A namorada bugou, gente A namorada bugou Tirem ela da sala nesse exato momento Porque o bagulho definitivamente não foi bom, tá ligado? Pra ela, não foi nada bom, velho Bom, senhoras e senhores Estes foram os mods do Tord, tá? Como eu já falei pra vocês Decidi trazer como um bônus aqui a versão original Junto com a remaster Mas definitivamente a remaster dá de 15 a 0, tá ligado? Agora eu entendi por que a galera Tava pedindo tanto por essa aqui especificamente E inclusive essa aqui foi a versão que mais fez sucesso, tá? Eu vi que a original ela ficou bem conhecida e tal Mas não tanto quanto a remasterizada E dá pra ver o porquê, né? Mas, cara, eu achei muito foda Pena que é muito curto, tá ligado? E pena que eu não consegui pegar algumas referências aqui e ali Porque eu não assisto o Edge World novamente, né? Mas, cara, ficou muito legal As músicas são muito bem feitas Tomara que a gente tenha uma outra semana disso aqui Dessa vez mais estendida ainda Com mais músicas, mais demorado, tá ligado? Porque o que é bom tem que durar pelo menos um pouco mais, né? Eu sei o que é bom durar pouco Mas o que é muito pouco, né, velho? Mas, enfim, foi foda pra cacete E mais uma vez aqui o legado do nosso querido Ed Gold Está sendo mantido aqui em nossas mãos, tá? Mas, enfim, você que está assistindo esse vídeo O que você achou? Você curtiu? Você achou divertido? Você achou bacana? Você achou que durar pouco também? Comenta aí embaixo nos comentários Que eu quero muito saber o que vocês têm pra falar E aproveita aí também Se você ainda não deixou o like Já deixa o seu like nesse vídeo Que ajuda bastante no crescimento do canal E também na divulgação do mesmo, tá? E se inscreve aqui no canal Se você não está inscrito Porque a gente traz tudo e mais um pouco Sobre qualquer coisa Especialmente sobre Friday Night Funk Estamos rumo agora Aos 300 mil inscritos, tá? Um dia a gente chega a um milhão, tá ligado? Sem pressa Que com calma a gente chega lá eventualmente, tá ligado? E dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu tenho alguns desenhos e alguns esboços pra fazer Então a gente se vê no próximo vídeo, galera Então um beijo pra vocês Valeu, falou, até mais E tchau!